Eu sou a construção de um sonho Fala galera, muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais um TV Unirb Ué, mas não é a logomarca da Unirb que está aqui não, é uma outra instituição O que é que você está fazendo aí Walter? Olha, nós vamos te mostrar um momento mágico que não apenas eu e todo o pessoal que faz o TV Unirb Mas também todos os colaboradores viveram em uma das instituições mais importantes de auxílio a crianças aqui na capital baiana Instituto Beneficiente Dona Conceição Macedo A gente vai conhecer um pouco mais da história dessa instituição e mostrar também como foi esse momento de grande carinho Em que os colaboradores da Rede Unirb tiveram a oportunidade de entregar presentes para as crianças que são assistidas aqui pela instituição Eu quero te convidar agora a abrir o seu coração e a sua mente para que você possa, junto com a gente, nos próximos minutos Viver, viver a alegria da solidariedade Vamos juntos? Vamos lá! A Regina Morim é a superintendente acadêmica de toda a Rede Unirb E uma das principais articuladoras para que esse momento tão mágico pudesse acontecer Regina, seja bem-vinda mais uma vez O TV Unirb, conta pra gente Como é que foi que tudo aconteceu para hoje esses presentes terem sido entregues a essas crianças? Na verdade, a nossa pró-reitora, Dona Hilda Pereira Que teve a ideia, né? Ela sempre ia ajudar alguma instituição Então ela sempre nos pediu Como é que a gente faria para poder encontrar uma instituição? E a nossa parceria com a prefeitura, com a secretaria Na verdade, a secretária Fernanda Nordelo Que nos trouxe a indicação que muitas instituições a procuram, né? Em busca de ajuda E aí a gente abraçou essa causa Então nós viemos aqui hoje para esse instituto Para poder fazer essas doações Uma vez que teve esse bate-papo com o pessoal da prefeitura Eles apontaram as instituições Por que foi escolhida essa instituição para receber os prêmios, os presentes? Na verdade, a gente tentou entender toda a história E como se trata de uma instituição que trabalha com crianças Que são filhas de portadores de HIV E a gente já está firmando uma parceria para poder auxiliá-los Então nós vamos estar fazendo um convênio para trabalhar Tanto com todas as nossas áreas de saúde buscando auxiliar Então a gente estendeu esse convite para os nossos funcionários E aí cada um abraçou uma criança e a instituição também Para a gente poder fazer essa festa de Natal Olha que legal, que bacana, hein? Essa iniciativa Agora, pronto A senhora estava falando aqui a respeito da possibilidade De uma parceria que pode continuar Além desse momento mágico Que vocês proporcionaram a essas crianças Quais são as possibilidades, viabilidades? É possível que estudantes dos cursos da Unirb possam estagiar aqui Por exemplo, cursos de administração Ajudando o pessoal a gerenciar os recursos Pessoal da parte de enfermagem Quais cursos vocês enxergam como possíveis de terem parcerias aqui De se ter alunos da Unirb aqui trabalhando, ajudando? Pelo que nós conversamos hoje com o responsável, o padre Alfredo A gente pode ter desde os cursos de administração, direito aos cursos de saúde Enfermagem, odontologia, biomedicina Então a gente vai estar fazendo uma integração com todos os cursos da instituição Até engenharia para viabilizar algumas situações aqui da instituição Que eles precisam melhorar para ter um atendimento melhor Então nós vamos estar totalmente integrados Tanto como parceiro para estágio Como parceiro para que as coisas possam acontecer Regiane, a gente vive um momento em que não apenas a Unirb se mobiliza Para ajudar instituições Mas a gente vê outras instituições, não apenas a Unirb Também fazendo campanhas para arrecadar mantimentos Para arrecadar brinquedos, roupas Você acha que é uma energia boa que poderia continuar nos demais meses do ano? Como é que você analisa esse momento tão bacana Dessa grande mobilização que tem a Unirb como um dos carro-chefes Fazendo essa ação que promoveu tão bacana aqui nessa instituição? Na verdade, o momento de Natal é um momento que mobiliza muitas pessoas E a gente entende que não é só esse momento Então a Unirb vem desenvolvendo ao longo desse ano Com parcerias que estão sendo desenvolvidas Tanto pela nossa diretora de convênios Que é a professora Camila Jacobino Quanto pela parceria com a prefeitura Que a gente possa auxiliar para que o nosso aluno aprenda na prática Ao longo de todo o ano Então a questão do Natal, o dia das crianças Ou as datas específicas Não vão ser o nosso foco O nosso foco vai ser essa parceria integral o ano inteiro Que bacana Aí a gente está falando aqui Sobre essa possibilidade De que essa mão estendida hoje pela Unirb De se entregar Sem entregar tantos presentes para essas crianças Vire algo que tenha uma continuidade ao longo do ano E os estudantes, claro Estarão ligados diretamente a esse processo A Camila Jacobino é outra que também botou o gorrinho de Natal Mamãe Noel aqui Ela é a gestora de convênios da Unirb E que foi uma das peças importantíssimas desse processo Para que hoje tivéssemos esse momento tão mágico De entrega desses presentes para as crianças aqui da instituição Milena, seja bem-vinda à TV Unirb Muito obrigada Fugiu da gente como diabo pós da cruz Mas está aqui hoje com a gente Conta pra gente como é que foi o passo a passo E por que essa instituição foi escolhida O primeiro passo é firmar o nosso convênio A nossa parceria com a Secretaria para Políticas da Mulher, Infância e Juventude Que é liderada pela Fernanda Lordeira Então esse é o primeiro e mais importante passo que nós demos Em seguida, escolher a IBCM, essa instituição Por se tratar de uma instituição que trabalha com crianças Que são filhas de pessoas que têm o vírus do HIV Então a gente teve um olhar mais sensível Um olhar diferenciado Atendendo a solicitação da Dona Ilda Que é a nossa diretora, né A esposa do Dr. Joel, fundador da Rede Unirb Nossa, e nesse passo a passo Foi quanto tempo entre o primeiro contato com a IBCM Até esse momento tão mágico de entrega dos presentes? Foi em torno de um mês Nós fizemos uma primeira reunião Intermediada pela Secretaria Com o Padre Alfredo Que está presente aqui no nosso encontro E com o representante jurídico deles E fomos alimentando cada dia Mobilizamos toda a equipe administrativa A gerente de recursos humanos Porque esse trabalho, ele foi um trabalho conjunto A instituição e os colaboradores que fazem parte dessa instituição Que são peça fundamental no nosso desenvolvimento E como cada um colaborador ajudou nesse processo? Na doação de todos os presentes Foi mesmo? Na doação Eles escolheram cada criança que iria implementar Nós tivemos uma relação com 82 crianças Que massa E cada colaborador adotou uma criança Eu inclusive, além de fazer a minha doação Eu levei para a minha casa E minha sogra, meu marido, minha tia, meus irmãos Eles também adotaram essas crianças E a gente pôde fazer a alegria de todas as 82 Que fazem parte dessa instituição Olha que legal, hein A Camila está compartilhando uma informação muito valiosa Porque além da questão de você ir até a instituição E levar coisas que vão ser úteis para essas crianças No caso aqui da IBCM Tem essa questão também Que é uma modalidade possível Das famílias acolherem crianças em suas casas Durante o período natal As festejas de final de ano Para que essas crianças tenham um ambiente, um mar Infelizmente a gente tem muitas crianças hoje em Salvador E também nas principais capitais do Nordeste Que estão desamparadas absolutamente de pais e mães E aí nesse caso, um gesto tão bonito Quanto o que a Camila está acabando de compartilhar aqui com a gente Acaba tendo um impacto extremamente positivo na vida dessa criança Que legal, Camila Parabéns, viu, pela iniciativa Show de bola A Michele é gestora de recursos humanos Do Centro Universitário Unirb E esteve diretamente ligado nesse passo a passo Do processo dos colaboradores Trazendo brinquedos Adotando as crianças Que seriam presenteadas Com essas importantes contribuições Deve ter sido um momento assim maravilhoso para vocês Conta como é que foi o dia a dia Como é que era o semblante dos colaboradores Que traziam brinquedos Havia uma sensação de satisfação Compartilha isso com a gente, Michele Seja bem-vinda Primeira vez participando aqui com a gente Então quando veio essa proposta do corpo acadêmico De inserir os colaboradores nesse lindo projeto Foi muito gratificante Foi bem prazeroso Porque os colaboradores se estabilizaram bastante Nesse processo da doação Foi satisfatório Porque na escolha das crianças Por exemplo, na hora da escolha dos presentes Eles foram se identificando com as crianças Com os nomes das crianças Com a história das crianças Então pra gente foi prazeroso Gratificante E o foco principal Foi a sensibilização dos colaboradores Que assumiram o compromisso De não só nesse momento Irem acompanhando as crianças No decorrer do partido Que legal, Michele E aí a gente vê realmente Uma grande mobilização E como é que foi os preparativos Para esse dia de entrega Havia muita ansiedade do time Como é que foi? Sim, muita ansiedade Expectativas A cada dia a gente ia relembrando Os colaboradores A importância da participação Que além de tudo É uma responsabilidade social Que a instituição Traz para a vida de todas as pessoas E foi nesse sentido De sensibilizar Agregar E a gente conseguir Trazer os colaboradores Para essa mobilização Incrível Agora, Michele Só me corrija uma dúvida Que surgiu agora E por isso que é importante perguntar Não é a primeira vez Que o NIRB faz isso Todo ano a NIRB tem Estipulação Exatamente A NIRB em si Já tem uma proposta De responsabilidade social Muito atuante Então a cada ano Ele vem buscando Conhecer novas instituições Para poder fazer Esse tipo de evento Maravilha Outra coisa que é importante Estacar é o seguinte Responsabilidade social Esse é um termo Que nem todo mundo domina Mas aí a gente pergunta O que é responsabilidade social? O que é ter responsabilidade social? A responsabilidade social É o nosso papel Que a gente faz Como cidadão Diante da sociedade A NIRB Como a gente conhece Já a longa história Já tem um propósito Com os alunos De poder integrar A prática A gente busca a teoria Trazendo essa inserção Dos alunos Ao mercado de trabalho Com as suas empresas Com seus grupos Com as suas aulas práticas E no que diz respeito Aos colaboradores A gente busca Fazer com que O colaborador entenda Que ele não faz parte Só ali Da empresa Mas sim O que ele faz No seu dia a dia O pensamento O que ele agrega Para a empresa Também tem uma contribuição Significativa para a sociedade Que legal A Michele Barbosa Que está aqui Participando com a gente Gestora de recursos humanos Da NIRB explicando Inclusive o que é Responsabilidade social E o mais bacana disso tudo Você que está aí Acompanhando TV NIRB Você também pode fazer Às vezes é um brinquedo Às vezes é um quilo De alimento não perecível Mas por menor que seja A sua contribuição Ela é muito melhor Do que você não contribuir Com nada E a gente deixa Essa semente plantada No seu coração Na sua cabeça Para que você pegue Essa visão E faça também Reúna Seus amigos O circo de amigos Aquela galera Que senta para tomar uma Aquela galera Que senta para conversar Vamos fazer Essa mobilização Também Vai ser muito legal Para todos E se você puder Incluir a sua família Nesse processo Seus filhos Eles vão olhar Para você E vão dizer assim Poxa meu pai Poxa minha mãe Que bacana A gente ficou muito feliz Em participar disso A gente compartilha Essa visão Com vocês aí A Bahia é uma terra próspera De mulheres guerreiras Que através de algumas iniciativas Acabam mudando Impactando positivamente A vida de centenas de pessoas Nós temos a honra Estar ao lado aqui Do ano Conceição Macedo O IBCM hoje existe Graças a uma atitude A uma decisão Que Dona Conceição Teve lá atrás E ela vai compartilhar Um pouco dessa história Com a gente Porque é uma história rica Que merece ser dividida Por você E estar aí junto com a gente Do TV Unido Dona Conceição Uma honra Tendo a oportunidade De conversar com a senhora Mas conte pra gente Como foi que surgiu A instituição Que hoje Leva o nome da senhora Então Eu agradeço a vocês Ao NID Toda equipe Que tiveram essa iniciativa De nos presentear Agora no Natal Com doações Com a visita de vocês Pra mim A doação é muito boa Mas a visita é muito mais Que bacana Que legal Porque como vocês sabem O vírus HIV Infelizmente Ele é um vírus Muito violento E preconceituoso Eu Trabalhava Em 80 82 Trabalhava no Roberto Santos Em 84 Quando surgiram Os primeiros casos de HIV Lá no hospital Onde eu trabalhava E a gente cuidava Daquelas pessoas E eu fui Tendo afinidade Com os portadores E como Um certo dia Tinha um senhor Que estava chorando muito Eu procuraria saber Por que ele estava chorando Ele me disse Porque ele estava Com a esposa Na basta do sapateiro Com as crianças E eu E eu então Prometi a ele Que eu ia visitar A mulher dele Com as crianças Porque ele tinha Perguido a casa E aí fui A noite Saí do trabalho Fui Quando chego lá Quando chegou lá Na basta do sapateiro Estava a mãe Com os seis filhos Dormindo na rua Ali no passeio A noite Aí eu Essa noite mesmo Eu subia ali Na 28 E sempre procurando Um quarto Para alugar E aí Bati na porta Até consegui um quarto Desci Peguei a mulher A mãe Com os filhos E botou nesse quarto Sem nada Mas ela não estava Na rua Não estava na cima Nem no sol Nem um relento Não estava Aí deixei ele No outro dia Eu falei para ele Eu tirei da rua Já está no quarto E aí Tudo começou Esse bate-papo Muito legal Com a dona Conceição Maceira A gente vai fazer Uma rápida pausa E vai continuar Você precisa ver O que foi que aconteceu Para a instituição Preparar Nesse lugar Onde hoje funciona Então vale a pena E é claro A gente vai continuar Mostrando Como foi esse gesto Tão bacana Os colaboradores Da Unir Entregando os presentes De Natal Para as crianças Aqui do IBSM Rápido intervalo A gente volta Está presente Em todo o Nordeste Com 26 unidades Em 16 cidades O NIRB Construindo sonhos Estamos de volta Com o TV Unir E antes de retomar O bate-papo Com a dona Conceição Macedo Entender como Essa instituição Hoje existe E faz um papel Tão importante Quero convidar você Para participar Das nossas redes sociais Entra lá Tanto no Twitter Quanto no Instagram No Facebook Está lá Você vai encontrar O NIRB E ter acesso A todas as informações Eu convido Inclusive a você Se inscrever No nosso canal No Youtube Você faz a inscrição Lá Ativa o sininho Para receber As notificações E caso você Não tenha condição De assistir o programa Na Banda de Bahia e Sergipe Todo sábado Às 8 da manhã Você vai receber Esse conteúdo No seu celular Para acompanhar No momento que você Puder E isso é muito legal Agora a gente retoma Esse bate-papo legal Com Dona Conceição Macedo Que é o coração mãe Dessa instituição Tão importante Fazer um trabalho Belíssimo Aqui na capital baiana Vamos lá E olha Uma das peças Fundamentais Em todo esse processo Que permitiu Com que esse grande gesto Pudesse ser registrado Hoje Pudesse acontecer Foi a secretária Da prefeitura de Salvador Secretária de Políticas Para as Mulheres Infância E Juventude A Fernanda Lordelo Fernanda O pessoal da Unif Estava dizendo Que logo Assim que tomaram A decisão De fazer algo Por alguma instituição O primeiro passo Foi procurar a secretaria Até porque já existe Uma parceria muito legal A gente mostrou Em outros programas No mercado São Miguel No mercado modelo Como é que foi Receber essa informação E como é que foi Esse processo Para a indicação Da IBCM Como uma instituição Que poderia receber Esse benefício É muito importante Quando a sociedade civil Quando as instituições Nos procuram E quando a Unif Demonstrou esse ato De carinho E de responsabilidade social Eu sinalizei para eles A quantidade de instituições Que nós temos na cidade Que poderiam ser acolhidas Quantas no total, Fernanda? Nós temos hoje Cadastradas no nosso CMDCA 271 instituições Que prestam serviços Que tipo de ação social Elas fazem? São sociedades civis Que estão cadastradas No Conselho Municipal De Infância e Adolescência E essas instituições Elas têm algum tipo De convênio, parceria E estruturas Que atendem a sociedade Como um todo Ela é a capitalização Do trabalho municipal Alguns com recursos Advindos do imposto de renda Quando as pessoas Fazem doações De um imposto de renda E a gente reverte Para projetos sociais Através do CMDCA Além disso também, Fernanda É importante até Destacar a pessoa em casa Que existe também A possibilidade das pessoas Moradores da Prefeitura De Salvador Também fazerem isso De alguma forma E se eu não estiver enganado Me corrija até Por favor, secretário Quando você se inscreve No programa Da Secretaria Estadual de Fazenda Você tem a possibilidade No ato da inscrição Dizer quanto percentual Do seu ICMS Pode ser redirecionado Para instituições Sim, tanto empresas Como pessoas físicas Através do seu imposto de renda E isso pode ser pago Durante todo o ano E depois é abatido Então as pessoas Precisam entender também Que elas não perdem Elas ganham Porque elas estão fazendo Um gesto de solidariedade E todos ganham No final das contas São mais de 270 instituições E como é que foi Que vocês acabaram Direcionando a IBCM Para o NIRB Como é que aconteceu Características Que a própria UNIRB Nos trouxe Que elas queriam Instituições com crianças Que crianças Que viessem com a maior necessidade E a especificidade De atendimento do IBCM Hoje fez com que Ele fosse escolhido Foi concorrido Mas eles optaram Pelo IBCM E eu tenho certeza Que depois vocês vão Tratar outras instituições E conhecer outras instituições Do nosso município Que legal, Fernando Então, além do IBCM Haviam outras instituições Que ficaram ali Aos 48 do segundo tempo Na possibilidade De serem escolhidas E acabou sendo a IBCM Hoje vocês têm recebido Essa mesma procura Que a UNIRB procurou vocês De outras empresas Ou isso é uma coisa Que está meio que escassa Até porque nós estamos Vindo de uma pandemia Que meio que fragilizou Muitas empresas As instituições E as empresas Ainda estão se recuperando E estão buscando Se recuperar Desse momento pandêmico Mas a gente ainda consegue Boas contribuições Parcerias como essa Que tem fortalecido O nosso trabalho E a gente só está convocando Quem quiser pode nos procurar O município está de portas abertas São instituições sérias Com documentação Onde as pessoas Podem vir conhecer Para ter a certeza De que está doando Para o melhor lugar É aí, Fernanda Lordelo Secretária Municipal De Políticas para as Mulheres Infância e Juventude Uma grande parceira da UNIRB Que tem ajudado E muito Para que várias ações Estejam acontecendo na cidade E é claro Não vai ser a primeira Não é a primeira vez Já é a terceira Que a gente conversa com a Fernanda E não vai ser a última E a gente vai bater papo De outras parcerias Que vão acontecer Parabéns, Fernanda Feliz ano novo Para todos nós Obrigada Cinco anos Embaixo do viaduto Um dia Choveu muito Quando nós ficamos alagados E aí Aí eu lembrei Que o Assim bispo era Dom Lucas De Moreira Neves Isso E que morava Eu sabia que ele morava No Campo Grande E eu pensei Vou falar com quem? Com o governador Com quem eu vou falar? Aí o Emilio disse Olha O Dom Lucas vai ser A pessoa principal Mais importante Aqui dessa cidade Que legal Aí eu subi com as crianças Para a casa dele Fiquei na porta Ninguém Vinha A secretária Me mandava sair Vinha o segurança Eu não saí Fiquei Ali sentado Até 10 horas da noite Com as crianças na porta Chovendo A gente ali Até que ele veio Atendeu Me perguntou o que era Eu disse Que eu queria um espaço Para botar as crianças Ele ligou Para a igreja de São Francisco E mandou E disse a mim Pode ir Para o curso Freio Uracim Aí eu desci Me deu 200 cruzeiros Desde o tamanho Vermelhão Para você comprar leite Aí desci Para a igreja Quando eu cheguei Na porta da igreja Quase meia noite já Aí estava o Freio Esperando Passaram Eu aconselho Seus meninos Assim E aí o Freio Mandou eu entrar E mandou eu escolher Uma sala Eu escolhi Olhei Aí eu vi Uma sala Que a porta Dava para a rua Para a ladeira Eu disse Pode ser essa Pode Aí já Foi o paraíso Porque nessa sala Tinha banheiro Tinha mesa Tinha cadeira Tinha pia Olha que beleza Aí no outro dia Eu já passei Para a igreja Ah que legal Que legal Aí fiquei Mais um bom tempo Na igreja Foi aí em 95 Que eu conheci o padre Alfredo Hoje vocês atendem Quantas crianças? Aqui dentro 82 Aqui dentro Mas no todo Tem 150 Porque tem uns Que moram distante Que não pode vir Não pode ir até a escola Aqui A creche Mas eu dou assistência Lá na casa E como vocês viram Na história narrada Por dona Conceição Macedo Houve um determinado momento Que a aparição De um personagem Importantíssimo Significou um marco Para que a instituição Hoje existisse E tivesse Essa estrutura E a forma Como esse trabalho É realizado E é justamente O padre Que está aqui Ao lado da gente Alfredo Doria Que é uma pessoa Extremamente comunicativa Junto com dona Conceição Macedo Formam as almas Que tocam Os corações De todas as pessoas E fazem com que Essa instituição Continue Padre, é uma honra Estar entrevistando o senhor Alegria é minha Alegria Bom, a gente já poderia Até colocar Já como papai da ela Babu Babu do careca Como foi que o senhor Conheceu dona Conceição Macedo Como foi que o senhor Pôde ajudar A tal forma Que hoje a instituição Existe Graças a esse apoio Esse amor Que o senhor Trouxe para esse trabalho Eu conheci dona Conceição Macedo Vendendo nos ônibus E na rua Alimentos Doces Para manter as casas As famílias Que ela assistia E depois ela me arrastou Literalmente A gente não fala A gente não fala muito A gente não fala muito E a gente não fala muito A gente não fala muito Nós não podemos exigir do doador Que tipo de doação Não se paga com o doador Não se paga com feijão Para que o IBCM Tem muita gente Tem muita gente cantando Inclusive Coisas que são absurdas Estimulando a prática De atividades sexuais De forma muito irresponsável Essas pessoas não merecem A sua atenção E a gente usa esse espaço Aqui na TV Unirme Para reforçar Essa importante mensagem Sua vida É muito valiosa Para ser desperdiçada Por uma noite apenas Valeu padre Obrigado Deus abençoe todos nós Gostaram de conhecer Esse momento tão importante Olha O Natal é hoje Mas todos nós Que fazemos a rede O Centro Universitário Unirme Espalhado pelas principais cidades Que no oeste do país Desejamos a você E a sua família Um Natal de muita paz Mas principalmente De muita prosperidade Porque a paz Ela é importante Para a gente buscar A prosperidade Que a prosperidade aconteça Na sua vida Na vida das pessoas Que você ama Na vida de todos A quem você quer bem Nesse nosso Feliz Natal Eu em nome de todos Que fazem a Unirme Desejo a vocês Que vocês tenham Um final Um desfecho de ano Maravilhoso Aproveita e segue a gente Nas redes sociais Vai ser sempre um prazer Ter a sua companhia conosco E se você não teve A oportunidade De acompanhar o programa Desde o início Fica tranquilo É só se inscrever No nosso canal No Youtube Aproveita E ativa o sininho Para você receber Todas as notificações Em um momento especial A gente deseja Que tudo de bom Possa acontecer Na vida de vocês Próximo encontro Marcado aqui Na Band País Sergipe Sábado As 8 da manhã Tchau Universo de possibilidades Valorizando a teoria Valorizando a teoria E a prática Com centenas de laboratórios Físicos e virtuais Clínicas de veterinária Fisioterapia Psicologia Nutrição Fazenda escola E núcleo de práticas jurídicas Time profissional de futebol Além da fábrica de cosméticos Restaurantes e teatro Faça seu vestibular digital Ou utilize a nota do Enem A Unirbe está presente Em todo o Nordeste Com 26 unidades Em 16 cidades Unirbe Construindo sonhos Em 16 cidades